E aí, pessoal, beleza? Começando esse vlog aqui de mochila nas costas, porque aqui nessa mochila tem algumas coisinhas que eu vou enviar pra esse menino aí que tá editando esse vídeo, é o Michael Mayer. Vou enviar pra ele umas coisinhas da Growth. Muito obrigado! É, que a gente recebe aqui pra ele não precisar comprar lá, né? Pra ele conseguir manter o protocolo dele de bodybuilder. Aí, Michael, tô enviando pra você, hein? E agora vamos lá na melhor empresa do Brasil, correios e telégrafos. Você mentiu! Vou mostrar pra vocês o que eu vou mandar, peraí. Ó, vou mandar pra ele um Whey Protein, Growth suplementos, que foi o José, você já sabe, né? Cooks in cream, sabor, sabor que é aí que eu mais gosto. Panqueca proteica, sim, é só colocar água ou leite e você já tem uma panqueca. Aí eu vou mandar pra ele um chocolatinho fit, esse aqui é sem adição de açúcar e adição de Whey Protein. E não só Growth. Vou mandar isso aqui pra ele que é muito bom, é da Swift, nossa patrocinadora também. E eu queria que ele experimentasse, colocar na comida lá, é muito gostoso. Cebola crisp, dá um crocante pra comida. Agora, então, vou levar vocês pra ir nos Correios comigo que eu não sou obrigado a enfrentar fila sozinho. Não gostei. Incrivelmente, não tem fila. Que loucura. Seis horas e meia depois. Todas aquelas coisas, a gente deu um jeito de colocar aqui nessa caixinha. Ficou pesado, acho que uns 2 quilos e pouco. Aí me tiou. Daqui a pouco tá aí, meu filho. Pacote enviado nos Correios. Cheguei em casa agora e tenho que me filmar daqui. Porque, se você quiser ver de frente aqui, a Ana tá de calcinha sutiã e ainda não criamos nosso OnlyFans. Se você quer essa criação, deixa aqui nos comentários. É a maior putaria! Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que a Ana tava gravando hoje e ficou super top. Olha essas luminárias que a gente instalou aqui em casa. Que coisinha mais linda. Cimento com rosê. Ó, ligou ali. Efeitos especiais. E combina aqui com o nosso vasinho de planta que a gente tinha, ó. Que é tipo um cimentinho também com rosê. E a gente colocou, ó, dos dois lados aqui do nosso painel. E ficou muito top. Essas luminárias aqui são lá da Panorama. Se você quiser ver o vlog da instalação, vai tá lá no canal da Book. Beleza? E agora... O que a gente vai fazer agora, amor? Gravar pro canal. Ah, é. A gente tem que gravar mais um vídeo pro canal da Book. Alguns momentos depois... Finalizamos a gravação do vídeo da Ana. E agora, eu tô indo num lugar... Isso aqui vai parecer um merchan. Mas não é um merchan. É só uma coisa que eu achei muito top, tá? Eu tô indo cortar o cabelo. Mas aí você vai falar assim... Pô, José. Seu cabelo tá cortadinho. Tá, assim. O pezinho tá feito. O topetinho tá bonito. Mas quando a gente chegou aqui em São Paulo, eu fui ver uma barbearia pra eu cortar o cabelo, né? E aí, eu achei lá a barbearia aqui pertinho de casa. Lembra o preço, amor? 115 reais pra cortar o cabelo. Tem demência? É, daí eu falei, esses caras tão malucos, né? 115 reais pra cortar o cabelo, não paga lugar nenhum. Achei outro lugar, que era 40 reais. Achei um valor top, né? 40 pila é barato. Hoje em dia, né? Pra cortar cabelo. Aí eu tava cortando lá. Aí eu achei outra barbearia, que era 89 reais. Só que uma coisa no anúncio me chamou atenção. Tava escrito assim, 89 reais corte ilimitado. Todo corte é ilimitado, né? Se eu for lá e quiser raspar na careca, né, amor? Ah, mas às vezes eles fazem uma diferenciação quando é degradê, quando não sei o quê. Aí eu liguei e perguntei, o que era o corte ilimitado? Não, ele falou, é um plano que você paga. Que é 89 reais o plano. E você pode cortar cabelo ilimitadamente. Se eu quiser ir lá todo dia cortar o cabelo, eu posso. É só marcar pelo aplicativo. Eu falei, mano, 89 reais. Vou cortar cabelo toda semana. É mais barato que um corte ali na outra barbearia. 90 pila. Agora eu marquei uma vez por semana. Eu não vou ficar mais de cabelo feio. Uma vez por semana eu vou lá cortar meu cabelinho. E é 89 reais. Eu vou levar vocês lá. Vou mostrar a barbearia ali. Achei bem legal mesmo. E o pessoal ainda lá conhecia o canal. Então eu nem vou pagar os 89 reais. Mas isso não é o meu chão. Só estou falando aqui que eu achei super top. Até porque esse é o meu chão mais caro do que 89 reais. Ah, é? Se você quiser anunciar aqui nesse canal, não é 89 pila que você vai pagar, meu irmão. Eu me vendo mais caro, tá bom? Então eu vou lá cortar o cabelo agora. E vou mostrar para vocês. E como eu tinha comentado com vocês, vim aqui cortar o cabelo. E encontrei aqui, olha. Olha quem veio aqui. Marcião. Prazer, Marcião. Bem-vindo aí. Meu amigo agora em São Paulo aqui. É isso aí. Mas ele não vai cortar meu cabelo hoje. Quem fez a arte nele aqui, olha. Semana passada foi ele. É, ele fez semana passada. Mas dessa vez vai ser o Lucão, né, Lucão? Vamos deixar na régua. É, eu já estou na régua. Eu falei para eles aqui. Tem um plano aqui que são os cortes ilimitados. Isso, onde você paga um valor e você vai quando você quiser. Então, achei muito top isso aí. E eu vou vim uma vez por semana, né? Que ninguém é obrigado a andar mal acabado. É, dá para fazer uma vez, olha. Essa barba aqui. Está tirando? A barba é uma. Barbudo, barbudo. Então vamos lá. Já podemos começar já o corte? Bora lá então. Fechou. Corte finalizando. Olha como que o Zezinho ficou. Na régua, hein, Márcio? Zezinho ficou da régua, paião, né? Que aí... Agora... E o modelo ajuda também. O modelo ajuda, o modelo ajuda. Outra coisa que eu estava falando para vocês é que eu não cortava o degradê de zero porque eu cortava o cabelo aí uma vez por mês, cada 20 dias. E aí ficava meio zoadinho, sem pezinho, né? Agora, aqui na barberia... Olha, quem quiser ir, barberia é 15 de novembro, é R$89,00 por mês. Você pode vir uma vez por semana, duas vezes por semana, ainda mais para quem faz barba. É que eu não faço barba, né? Mas o Lucão até tirou minha barba aqui. O Lucão até faz barba é um plano bem legal. Olha, o barba é R$90,00, né? O barba é R$109,90. Ah, R$109,90. Esse mês, no próximo mês, vai ter um reajuste. É, então... Mas quem assina agora vai ter derretes contas, hein? E tem no centro, Consolação e a outra onde é que é? Na República, na Galeria Metrópolis. Galeria Metrópolis. Então, você de São Paulo aí, ó, aproveita, assim como eu aproveitei. Fechou? Cortinho ficar bom mesmo, hein? Cabelinho na régua. E agora eu trouxe vocês aqui num lugar que é onde eu vou fazer a surpresa para a Ana. Por quê? Olha só onde eu estou. Ah, no lugar mais feliz do mundo. Olha ele lá. Já tá lá, ó. Chegamos aqui na loja da Swift. E por que é surpresa? Porque toda vez que eu e a Ana a gente vem aqui na Swift para pegar os produtos que a gente pega aqui, é sempre um evento, né? A gente sempre fica feliz pra caramba, a gente sempre vem em dupla, sempre pega as coisinhas que a gente quer aqui. E ter essa parceria, é claro, para a gente é um privilégio. Isso graças a vocês que sempre acreditam aí no nosso trabalho e nas recomendações que a gente faz aqui, porque vocês sabem que a gente só trabalha com empresa top. E é sempre uma felicidade aí toda vez que a gente vem aqui. E o Paulão, ele vai me ajudar a separar as coisinhas que eu vou levar pra casa. E a Ana nem imagina que eu venho aqui. Eu falei pra ela que eu ia só cortar meu cabelinho. Então eu já vim aqui, eu vou fazer essa surpresa pra ela, pegar as coisinhas aqui. Ela já tá ansiosa, porque na nossa geladeira lá só tinha batata da Swift. E eu vou pegar as carlinhas aqui hoje. Eu tô super ansioso. E só esperar o Paulo parar de atender ali, ele já vai me ajudar. Ó o homem aí. E aí, mano? Beleza? Vem na Swift aqui da Scar Freire que ele vai estar pronto pra te atender. Estamos prontos. Sabe o que eu falei? Sempre vem eu e a Ana, né? Sim. E eu não falei pra Ana que ia vir aqui hoje. Sério? Pra fazer surpresinha pra ela. Você falou que vai dar uns negocinhos pra mim. Ué, aí sim. Então eu vou chegar lá, vai aí. Ela fica muito feliz. A gente sempre que vem aqui é um evento pra nós. Não é não? É, então bora pegar as coisinhas aí? Vamos que vamos. Bora. Bora. Mano, tem uma coisa que eu amo. É isso aí, ó. Tá pegando pra nós. É o filé de coxa sobre coxa temperado. Não tem osso. E já vem temperado. Só colocar no air fryer e fica uma delícia. Esse aí eu já peguei um monte já. Porque esse aí é pra garantir o frango da dieta. Diet em top. Fechou. Aí, chegamos no ouro, hein? Essa aí faz sucesso. Eu fiz um vídeo fazendo essa picanhinha black aqui. O pessoal ficou de cara como ela é entremeada, velho. Ela é muito linda mesmo. É bonita, né? Nossa. Marmoreio surreal. Mais gordura. Perfeita. Não, é muito boa essa picanha. Carro-chefe da Safety. É? Linda demais. E essa vai pra casa hoje. A Ana viciou nesse pãozinho aí, hein? Esse pãozinho aqui é só pôr no forno. Fica uma delícia. Fica uma delícia demais. É, é. Meus dias do lixo. Da refeição livre, né? Vamos chamar assim? Porque isso aqui não dá pra chamar nem de refeição lixo, né? Refeição livre vai ser essa aqui, ó. Pizza artesanal de peperoni. Eu já postei lá nos meus stories, tá? Ela inteira, ela tem 700 e pouquinhas calorias. Então eu como uma dessa aqui inteira e fico feliz pra caramba. E é uma delícia. Pegando aqui também agora uma carne moída de patinho, que é uma coisa que eu uso muito na dieta, que é uma carne bem magra, né? A patinha aí tem só 5 gramas de gordura, a cada 100 gramas, então cabe certinho na dieta. Cheguei. Já coloquei no carrinho aqui, tá pesado. São 7 caixas. E agora, bora entregar pra dona. Coisa mais engraçada que aconteceu, que eu falei pra Ana que ia sair e cortar o cabelo, né? Já faz 3 horas que eu tô na rua, me ligou, falou, você tá no traíno, né? Falei que traíno que eu tô preparando uma surpresa aqui pra você, ó. Vai te sinto também, né? Não é, tudo igual, é impressionante. Mas acho que ela vai ficar bem feliz. Eu! Meu Deus do céu! Caraca, você passou na suíte! Olha o tanto de coisa, tá mais alto que você quase. Meu Deus, Ana. Como que eu vou guardar isso? Nossa Senhora! Tô mochila tá aberto. Meu, meu, meu. Tá aberto? Meu Deus! Por isso que você demorou, então, 3 horas pra cortar o cabelo. Eu falei aí pra eles o que você tava pensando de mim, tá? Mas também? Que homem que leva 3 horas pra cortar o cabelo? Deixa eu virar aqui que vai ficar mais fácil. Gente do céu! Meu Deus, velho! Caraca, velho! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixas. Deu mais do que mês passado. O motorista do Uber falou assim, meu Deus, onde vai ser esse churrasco aí? Me chama! Chegou a rebaixar o carro. Jesus, amado! E aí, gostou da surpresa? Gostei, gostei muito. Falei que a surpresa era boa, né? Não tem como não gostar, né? Peguei até um açaizinho pra você. Caraca! Tá por aí no mês. Guardamos todas as nossas coisas na geladeira. Vamos mostrar como é que tá o congelador aqui, amor? Olha isso, moleque! Nossa! Entupido! Pra quem não tinha dinheiro pra comprar carne, agora o congelador tá cheio. Obrigado, Swift! É, eu falei aí pro pessoal que é um prazer muito grande pra gente, as empresas, acreditarem, né? No nosso trabalho. Mas, porque o pessoal, sempre que a gente recomenda alguma coisa, é porque é uma coisa boa, realmente. O pessoal vai lá, compra, apoia, usa nossos cupons. Então, meus cupons vão estar todos aqui na descrição. Muito obrigado a vocês que acompanham e gostam da gente. Esse barulho que você tá ouvindo aí, rapaz? É o franguinho, né? Já colocamos o franguinho aqui, ó. Olha que delícia! Olha, chegou a se maciar a câmera. É uma cor sobrecoxa. Sem osso. Aí, a gente põe na gradinha ali, ó, porque daí vai diminuindo a quantidade de gordura, né? E já é o filé da cor sobrecoxa. Fica bem sequinho, uma delícia. Ó, fica sequinho pra caramba. Air fryer. E a temperadinha já não precisa nem temperar. É, só pôr no air fryer. Bom, finalizando esse vídeo por aqui, já é quase 10 horas da noite, tô cansadão. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!